Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! Quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você? Clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra. E vamos então ao e-mail de hoje. E, claro, estamos de volta aqui, onde gravávamos anteriormente, com essas figuras, que é a peixa, a clorofilada, embora eu não mais converse com elas, mas simplesmente por causa do ar-condicionado, porque agora começou a fazer muito calor, tem muita luz, então eu retornei às gravações para este ambiente. Porém, não é da minha vontade. Entende? Eu acho que lá no escritório é um ambiente muito melhor, no meu entendimento ficou bem, bem melhor do que quando é gravado aqui. Então, quando eu colocar ar-condicionado lá no escritório, as gravações serão feitas sempre lá. Certo? Vamos então ao e-mail dela, que diz assim. Olá, André. Olá. Será que não existe homem de meia-idade sério para relacionamento com mulher de 48 anos? Sempre fui só e só me aparecem malas. Nenhum homem bom, digno. Por isso, vivi sozinha a vida toda. Mas sou meio depressiva por isso. Quando se aproximam, tem uma má intenção por trás. É uma armadilha. Homens separados que vivem, mas negam, que vivem com a ex e com outras. Gigolôs. Quando se aproximam, fico mais depressiva ainda. É difícil, viu? O que acha disso? Fale comigo sobre isso. Só colecionei fracassos. Obrigada. E aí ela termina. Olha, minha querida, eu acho que muita gente, seja homem ou seja mulher, no seu caso, né? Muitas mulheres passam por isso. Mas muitos homens passam por situações assim também. De relacionamentos fracassados por causa de pessoas, mulheres, enfim, que, sabe? Mentem, enganam ou querem somente se aproveitar. Coisas do tipo. Eu acho que muita gente passa por isso. E aí, eu acho que, eu acredito que a gente tem que perceber o seguinte. Primeiro, quando você diz assim, olha, que você, cada vez que isso acontece, você se torna cada vez mais depressiva. Então, cada situação frustrante, tudo começou com uma, né? Então, uma relação frustrante de alguém que te enganou, sabe? De alguém que foi sacana com você, te frustrou, te colocou lá pra baixo. E me parece que, então, ao invés de você fazer o caminho da subida, me parece que aí vai descendo cada vez mais. Cada relação faz com que eu me torne ainda mais depressivo, faz com que eu desça um degrau nessa escada da desconfiança. Então, aí, o que que acontece? Quando a gente olha dessa forma, e a gente vai se tornando cada vez mais... Por exemplo, eu passei por uma relação, essa relação foi frustrante, essa relação foi decepcionante, a pessoa me enganou, a pessoa começou a se relacionar comigo, depois eu descobri que, na verdade, ele tinha outra, me fez diamante, sabe? Ou então, como você disse até aqui, gigolôs, quer dizer, pessoas que vieram porque, na verdade, estavam querendo se aproveitar financeiramente de mim, sabe? Coisas assim. Ou seja, somente abutres. São verdadeiros abutres. Então, são urubus. Agora, aí é que tá, urubu, quando a gente pega na natureza, urubu, ele vai aonde? Onde tem carniça. Entende? O urubu vai onde tem carniça. Lá no sítio é assim. O meu pai, às vezes, descobria que, de repente, uma nuvilha, sabe? Um bezerro tinha morrido. Ou até mesmo uma vaca, né? Porque, às vezes, elas iam para o pasto e ficavam dias lá, em determinado lugar. Não é que todos os dias ele estava em contato com elas. Então, às vezes, ele só ia ver as vacas numa determinada pastagem, num determinado pasto, só no final de semana. Por exemplo, num sábado, que ele pegava o cavalo, ia ver as vacas lá. Mas, às vezes, o que que acontecia? Olha a sabedoria do homem do campo, né? E a sabedoria da natureza. Quando via que, de repente, tinha os urubus, eles ficavam assim, sabe? Em círculo. Meu pai falava, Ih, será que me morreu alguma vaca lá? Será que morreu alguma... O termo que meu pai usa é, será que morreu alguma criação? Esse é o termo que meu pai utiliza até hoje. Lindinho. Beijo para o meu pai. Então, ou seja, e geralmente tinha, às vezes não era uma vaca, poderia ser qualquer outro bicho, qualquer outro animal, sabe? Cachorro do mato, coisa do tipo assim. Mas, ou seja, mas tinha alguma coisa. Então, o urubu, ele está rodando ali e depois ele descia e se alimentava daquela situação. Por quê? Porque ali tem uma carniça. Ou seja, gente, às vezes, veja bem, a gente tem que ter consciência que nós vamos cruzar com pessoas dos mais diversos tipos, dos mais variados caráteres. Então, ou seja, o joio cresce, isso aí é uma linguagem bíblica, né? O joio cresce em meio ao trigo. Então, olha, a gente esbarra no joio e nós que queremos, somos honestos, somos uma pessoa bacana, nos orientamos pela transparência e esperamos isso, ou seja, então podemos dizer que nesse aspecto somos trigo, sabe? A gente quer ser farinha para coisas boas, né? Queremos produzir coisas boas, mas a gente vai, nesse movimento da vida, a gente vai se esbarrar nos joios. O que não pode acontecer é, nesse esbarrar com o joio, a gente acaba assumindo as características do joio. A gente vai murchando, a gente vai se desanimando, a gente vai se perdendo, a gente vai entrando em descrédito. Quando a gente entra em descrédito, primeiro que a gente vai, a tendência nossa, é julgar todo o trigal como se fosse tudo joio. Então, por vezes, a gente já vai rotular um trigo como se fosse joio. O trigo, por sua vez, ao se sentir rotulado como joio, o que ele vai fazer? Ele se sente ofendido. E ele se afasta. Aí a gente perde o trigo. O que nos sobra? O joio. E o que o joio vai falar? Quando a gente começa, a época que eu já passei por tantas situações, ele vai mascarar, ele vai fingir que ele é trigo. Ele sabe que ele é joio, mas ele vai fingir que ele é trigo. Ele vai colocar a roupagem de trigo para nós, até ele conseguir o que ele quiser. Então, quer dizer, e por quê? Porque é uma postura que nós mesmos fizemos. Por causa das decepções e por causa das frustrações, a gente rotulou todo mundo como joio. Ou seja, a hora que apareceu um trigo, ele se afastou de nós, porque nós já começamos com cobrança, a gente já começou com desconfiança, a gente já começou com uma... Sabe? Então, quer dizer, o trigo caiu fora. Pô, eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa bacana, não sei o quê, a pessoa fica me julgando como se eu fosse um mau caráter, como se eu fosse isso. Ele cai fora. O que que nos sobra? O joio. Ele, por sua vez, se pinta, só que... E o joio permanece. Por quê? Porque ele é mau caráter, e porque ele quer se aproveitar de alguma forma. Os que são casados, como você está falando, que já se relacionam, eles querem aproveitar o quê? Eles querem o sexo. Os de golosso querem aproveitar o quê? O dinheiro. Então, eles querem permanecer até eles tirarem aquilo que eles quiserem. Então, eles mostram que eles são trigo, amanhã ou depois que eles conseguiram, eles dão um pé na nossa bunda, e nem se importam, aí que a gente perceba, de fato, que eles eram joio. E aí, quando a gente percebe que, na verdade, nossa, eu não estava com trigo, eu estava com joio, a gente fica ainda mais depressivo, como foi você que falou. Fica ainda mais depressivo, entra ainda mais nesse esquema, cria ainda mais essa desconfiança, cria ainda mais esse ranço. Então, eu tendo a julgar ainda mais as pessoas a partir dessas situações que vão se repetindo na minha vida. Porque eu não consigo quebrar com esse ciclo. Entende? Mais ou menos é isso. E aí, o que acontece? Eu vou ficando uma pessoa também, não é? Cada vez mais depressivo. Então, quer dizer, eu atraio os urubus. Você está me entendendo? Os urubus vêm, eles sentem o cheiro. Eu fico carente. Eu começo a soltar o cheiro da carência, eu estou vazio, cada vez mais desanimado. Então, eu me torno uma presa fácil. É nesse sentido que eu estou usando essas metáforas do urubu, da carniça. Carniça nesse sentido. Eu não estou, sabe, exalando coisa boa. Eu estou, na verdade, me diminuindo, cada vez mais. Desacreditando. Me enfiando cada vez mais nessa tristeza, nesse descrédito. Aí, aparece alguém, a pessoa joga alguma coisinha, eu já, uma pessoa mal intencionada, que percebe a fragilidade na qual eu me encontro, então, ela já percebe que de mim ela pode tirar alguma coisa. Ah, André, por que pessoas boas não se aproximaram? Porque pessoas boas, que estão numa boa vibração, elas, por sua vez, elas estão tão bem, elas estão, então, elas não querem, a energia delas não se conecta nessa energia ruim que a gente criou. Por isso que a gente vai atrair pessoas ruins, que vão querer, de fato, se aproveitar, porque sabe que nós estamos e somos pessoas fragilizadas e que vamos, então, começar a derreter diante de qualquer elogio, né? A pessoa começa a pintar uma imagem. Então, a gente precisa quebrar com esse ciclo, a gente precisa começar a se reforçar, se reestruturar, para que a gente também comece agora, então, espanta, tirar esse cheiro, sabe? Tirar essa carniça de tanta coisa ruim pelas quais nós passamos, vamos tomar um banho, sabe? Um, lavar, sabe? Com amor próprio, com autoestima, perceber que o valor que eu tenho, que sempre há possibilidade de eu recomeçar, que eu sempre posso recomeçar, que a gente pode refazer a nossa vida sempre. Então, eu começo a me lavar, começo a tirar essas escamas, essa fedentina, para que eu comece a emanar energia boa também, para que eu comece a me gostar em primeiro lugar. Aí, as pessoas boas também têm uma tendência de começar a se aproximar, porque, num primeiro momento, você concorda? Se você está numa energia bacana, não sei o que, você vê a pessoa ali, sabe? A pessoa já, então, ela nem se aproxima. Por isso que a gente começa a atrair urubu. Ao invés da gente atrair uns gaviões, sabe? Umas águias, fortão, delícia. A gente atrai justamente o oposto. Enfim, gente, é só uma teoria a partir de metáforas para a gente tentar entender um pouquinho essa situação e para a gente tentar se autoanalisar. De repente, você fala, não, André, na minha vida eu sou uma pessoa super pra cima, super bacana, não sei o que, na minha vida foi uma questão de sorte mesmo. Eu não dei sorte, só cruzei com pessoas ruins até agora, mas eu não deixo de acreditar, eu continuo apostando em mim, amanhã depois eu vou encontrar com alguém legal, com alguém bacana. Ok. Tá vendo? Por isso que eu digo, são teorias que a gente tem que, então, a partir da nossa própria realidade, a gente tem que perceber, se avaliar, se autoanalisar, como a gente tem se tratado, porque a maneira como a gente se trata, você pode ter certeza. a maneira como a gente se vê, a maneira como a gente se interpreta, influi muito em quem a gente vai atrair. Tá? Mas é uma teoria, dentre muitas outras, neste universo comportamental. Ok? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, fico aguardando você lá. Coloco muita coisa no Instagram, muitas mensagens, me acompanhe lá, me siga lá no Instagram. Muito obrigado, beijo no coração, e é claro, um forte abraço. e é claro,